Tô voltando a competir porque eu quero, não é porque eu preciso, você entende? É porque você ama isso. Se eu quisesse simplesmente ter falado, não, quer saber, eu vou me aposentar, tava tudo bem. Fala galera da Integral TV, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lina Tiqueira e agora estarei presente aqui no YouTube trazendo conteúdo pra vocês. Estamos aqui em Curitiba e eu vou acompanhar agora de pertinho o treino da Karen. Ver como que ela tá treinando e também saber quais serão os próximos passos, o que a Karen vai fazer agora, se tem competição em vista. Vem comigo, acompanhem tudo, bora! Eu já tava observando o treino dela, né, acompanhei, fiquei assim, olhando o treino dela. Quem me acompanha sabe, admiro muito o seu trabalho, cara, então não vou fingir costume. E agora a gente tá trabalhando junto, né, não vou fingir costume. Bem-vindo aí no canal, bem-vinda no time. Obrigada, obrigada. Fala galera do canal, saudade de vocês, eu sei que eu tô meio ausente, mas aos poucos a gente vai ajeitando as coisas, né, e aparecendo mais. Sim, e falando em ausente, né, participou das últimas competições, depois de um tempo que você ficou afastada. E conta pra galera como é que foi, como que foi essa superação de você se olhar no palco, fiz o que você apresentou, tendo ficado um tempinho aí sem competir. Olha, foi tudo uma grande superação, porque imagina que eu tive que praticamente recomeçar, sabe? Então, eu escolhi fazer uma preparação bem lenta e bem programada, sabe? Mais longa. Foi uma preparação longa, agora eu vou fazer praticamente nove meses aí de preparação. Onde eu comecei no off-season com calma e escolhi o campeonato de acordo com a resposta do shape, sabe? Foi deixando acontecer, né? Exatamente. A minha maior preocupação no início era volume. Eu falei, será que eu vou conseguir volume pra conseguir bater de frente com as meninas? E aí, conforme eu consegui colocar volume no off, eu falei, e agora? Será que eu vou conseguir ter um condicionamento bacana, a pele vai colar no músculo legal pra eu entrar com o físico competitivo? E aí, tudo foi respondendo da melhor forma. Eu tava muito ansiosa pra estrear no meu profissional. Então, imagina, né? Eu falei, meu Deus, é nosso sonho, né? Estrear no profissional. Pra mim, o conflito já faz bastante tempo. Eu não podia perder essa oportunidade. E foi todo um trabalho bem complexo, assim, de modo geral, porque, pra quem não sabe, no canal, eu fiquei praticamente dois anos aí afastada. Eu descobri um problema cerebral, um aneurisma. Onde o médico chegou pra mim de início e falou assim, Você até pode treinar, mas só por saúde. Você não pode levantar muito mais do que 10 quilos e tal. E aí, eu vim pra academia nos primeiros dias chorando. Eu, tipo, parava o treino e chorava. Falava, meu Deus, eu treino desde os 14 anos. O que eu vou fazer na minha vida? Tipo assim, né? E aí, eu trabalhei toda a minha cabeça e tal. E o médico falou pra mim o seguinte, você vai fazer a cirurgia. E você tem que esperar um ano pra gente saber se tá 100%. Se tiver 100%, você tá liberada. E aquilo foi uma esperança e, tipo, eu coloquei aquilo dentro de mim e falei, Beleza, eu vou esperar um ano. E eu fiz o exame em dezembro. Primeiro de janeiro eu já tava em preparação. Moda de dizer, foi exatamente 5 de janeiro eu estava em preparação. Teve a resposta que já podia voltar. O médico olhou e falou assim, Karen, não poderia ser um resultado melhor. Você tá, tipo, 100% curada. Sim. E aí eu comecei a preparação feliz, sabe? Eu falei pro Rafa assim, falei, Rafa, vai ser a preparação mais leve da minha vida. Eu vou fazer tudo do meu jeito. Lógico, dentro dos limites de uma preparação. Mas assim, do meu jeito, no meu tempo, trabalhando no meu psicológico. Então, assim, eu fiz desde treino com a personal, com a Ana, que é sensacional, que além de ser uma treinadora, ela não é só uma treinadora, ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito iluminada. Você torna uma amiga ali, né? Exatamente. Então, tornou aquilo mais leve. Fisioterapia com a Lu. Eu falei, eu vou acertar em tudo, assim, sabe? Eu vou tentar fazer tudo de forma perfeita. O André, que me ajudou na pose, que é uma pessoa muito querida, que acabou de entrar no time também. E terapia, sabe? Pra ser forte. Porque eu falei assim, se eu tiver que trazer alguma coisa pesada pra minha vida, pro meu relacionamento, pro meu corpo, eu não quero. Porque eu acabei de sair de um problema de saúde. Eu sei a importância de você, tipo, tá saudável fisicamente e mentalmente. Eu falei, eu não vou voltar pra uma preparação onde eu me sinto estressada e tal. Então, enfim, foi a melhor preparação da minha vida. E eu tava muito animada. E ao mesmo tempo, ansiosa e com medo de qual seria o resultado da minha estressação. E aí eu voltei e fiquei em segundo lugar na minha estreia. Foi a resposta que você precisava, né? E foi tipo assim, eu olhei e falei, Deus, obrigada. Lógico, eu queria ter ganho o primeiro, com certeza seria mais fácil. Mas quando você tem uma meta muito alta, você querer acertar logo de cara é praticamente ganhar na loteria. Ainda mais por tudo que você passou. Exatamente. Eu acredito que ter sido mais leve, você tava com teu mental total blindado. Porque você saiu de uma situação, né? Que você precisava dessa resposta de saúde. Teve a resposta. Então, foi algo que te motivou. Sim. Eu acho que todos os dias que te motivava. Primeiro que você viu como se teu sonho tivesse sido lá embaixo, quando teve toda a notícia. E aí isso se transformou na tua superação. Eu acredito que a maior motivação todos os dias era você saber, cara, eu tô saudável, vai ser leve, vai ser dessa forma e vai ser nesse tempo. Não, vai ser no meu tempo. Eu tô voltando a competir porque eu quero, não é porque eu preciso. Você entende? É porque você ama isso. Se eu quisesse simplesmente ter falado, não, quer saber, eu vou me aposentar, tava tudo bem. Tava tudo bem pro meu marido, tava tudo bem pra todo mundo. E o físico? Ninguém tava até esperando, sabe? O físico, você... O físico, Aline, foi todo um trabalho mental, porque assim, imagina, eu compito desde 2013. E eu falava, quando eu parar de competir, como vai ser? Como vai ser quando eu chegar na academia e ter um físico comum? Como vai ser pro meu marido que é atleta, que me conheceu atleta, quando ele me vê uma pessoa comum, né? A gente fica com esses medos como mulher, como atleta, né? E eu pensava, e no fim foi tudo tão leve. Tipo assim, o Rafa falou, meu, pra mim tá lindo do mesmo jeito. Ele tentou trabalhar meu psicológico bem, então essa parceria me ajudou demais, porque a gente fica insegura. Sabe? Principalmente quando a gente vive um relacionamento de atletas, amizade entre atletas. E eu fiquei assim, meu Deus, qual vai ser o meu lugar, sabe? Então como eu passei por essa fase, depois disso era só alegria. Cada evolução, eu vejo pobres, assim, deu toda orgulhosa do meu shape, o shape não tava nada encaixado. E eu já tava toda feliz e toda orgulhosa, porque assim, pra mim era mais, sabe? Eu tinha me preparado pra, tipo, menos, entende? Então aquilo pra mim tudo era um plus, tudo era uma conquista, assim, sabe? Então foi muito legal. E dá pra perceber o brilho nos seus olhos de você contar. Sim, sim. Isso que é, né? Galera aqui em casa, seu olhinho brilhou de contar. Não, foi muito legal. Que sirva também de inspiração pra todo mundo que acompanha, que muitas vezes as coisas saem do nosso controle. E aí, o ideal é você parar, respirar, procurar a solução e nunca desistir. Seguir em frente. E você teve uma colocação ótima, obviamente, você que gostaria de ganhar, assim como qualquer pessoa que compete, tem essa vontade de ganhar. Mas eu acredito que pra você já foi muito mais que primeiro lugar, né? Sim, não, foi incrível. Foi sensacional, principalmente porque a menina que foi em primeiro lugar já está no Olimpia. Então eu chegar estreando e ganhando de uma menina que já está no Olimpia seria, tipo assim, né? Sim, sim. Imenso. Então pra mim, em segundo lugar, onde o árbitro me dá um feedback, onde foi bem acirrado, foi muito sensacional. Eu fiquei muito feliz. E enfim, ah... E a Karen hoje? Estamos em preparação? Ah, revelar em primeira mão aí, então, o meu próximo desafio? Como é que está a rotina hoje? Será? Será? Então, galera, a preparação ainda não acabou. Eu continuo em preparação. Continuo aí buscando o meu sonho de estar no Olimpia esse ano. E eu vou pra Recife, aqui no Brasil. Veremos a Karen competir no Brasil! Exatamente. Nesse mesmo fim de semana, tinha o campeonato nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Eu falei, não, eu vou competir no meu país. Vou competir no meu país, então eu estarei em Recife no dia 8 de outubro e conto muito com a torcida de vocês. Eu queria até já deixar registrado aqui que, assim... Aline, durante toda a minha preparação, eu não imaginava quantas pessoas me apoiariam. Quanto você era querida? Meu Deus, as pessoas acreditaram muito, assim, no meu retorno. E o melhor não era acreditar no meu retorno como atleta. Ah, vai entrar com o físico... Não, era acreditar no meu retorno como pessoa, sabe? As pessoas, tipo assim, estavam felizes só pelo meu processo. E isso me motivou demais, sabe? Todos os dias eu vinha ali uma mensagem de força e eu pensava, não, eu tô motivando pessoas também que estão fazendo todo esse processo comigo, que estão recomeçando comigo. Todo dia eu recebia mensagens, não, Karen, continua, você tá me inspirando. Como nunca, sabe? Como nunca. Então, nossa, obrigada de coração e eu quero cada vez mais poder retribuir pra vocês um pouco do que vocês dão pra mim, que já é incrível, é sensacional. Gente, e por favor, né? Dia 8 de outubro, eu quero a galera em peso. Quem tiver a oportunidade, eu estarei lá presente, com certeza, pra te assistir. Quem tiver a oportunidade de estar em Recife, é muito importante esse apoio pro atleta, né? Ter a torcida, ter vibrando, quem não puder estar presencialmente, mas... Menina, lá nos Estados Unidos tinha uma brasileira que eu desci lá do campeonato, ela tava torcendo, eu ouvia a voz dela. E depois ela me deu um cookies, assim, que ela mesma fez, sabe? Ai, que beleza. E uns outros docinhos que ela comprou e, tipo, eu olhei e falei, meu, eu vou comer na hora, assim, sabe? Tipo, às vezes a gente se programa muito pra comer várias coisas depois do campeonato, mas eu falei, tipo assim, eu quero retribuir esse carinho porque ela fez pra mim, ela perdeu o tempo, gastou o tempo dela, não perdeu, mas gastou, dando esse carinho pra mim. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, não, tem alguns seguidores e recebe bastante carinho e já é bastante. Não, não é bastante, cada pessoa é especial pra nós, sabe? Então, se ela estiver assistindo, obrigada de novo. Eu gostei demais da surpresa. Gente, que a história da Karen sirva de motivação pra vocês, que eu tava até falando com ela aqui nos bastidores, com a câmera em off, que qualquer atleta, ele passa por dificuldades, por perrengues, né? Todo mundo que chega até o palco merece ganhar, mas quando você passa por uma situação de superação, do jeito que é a história da Karen, o sabor de estar lá em cima e o sabor da vitória, ele é dez vezes mais, né? E eu me identifico com você porque eu tenho uma história de superação, inclusive depois, um dia com calma eu venho contar pra vocês aqui no canal. Sim, depois eu quero saber. Eu tenho uma história de superação, então eu consigo sentir essa tua vitória que vem de lá de dentro, sabe? E poder estar aqui do lado, do seu lado, trabalhando junto agora, poder vivenciar isso, pra mim é surreal, tô arrepiada, inclusive. Eu sou muito de sensitiva, de energia, né? E eu fico muito honrada de poder estar fazendo esse trabalho. Quero poder estar lá do seu lado, em Recife, mostrando pra galera. Comenta aí se vocês querem que tenha vídeo do Campeonato da Karen que a gente vai fazer. E aguardem os próximos passos, querem vídeo de atualização de shape, tudo isso, gente. Deixa nos comentários que a gente consegue trazer esse conteúdo pra vocês. Como eu disse, eu vim pra somar, pra somar e pra ressaltar essas atletas maravilhosas que a gente tem no time. Obrigada, seja bem-vinda. Gratidão, viu, gente? Gente, não esquece, né? Lógico, deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações pra toda vez que sair vídeo vocês acompanharem, ok? Deixa o likezinho aí. E deixa os seus comentários de parabéns e de boa sorte pra Karen nessa nova competição, porque em primeira mão aqui no canal da Integral, hein? Obrigada, galera. Obrigada de coração. Tamo junto e até o próximo vídeo. Beijo, gente! Beijo, gente!